O Bolsonaro é o Jesus Christ invertido, o Messias invertido. Deus deu o próprio filho para salvar o povo. O Bolsonaro é o Messias invertido, ele deu o próprio povo para salvar o filho. Vamos fazer esse desafio aí, Nando Moura? Mostra aí desde 2019, todos os seus investimentos, quanto você ganhou com a Bolsa, inclusive com o dividendo. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Me diz aí se está ruim. E se você investia na época do PT também, como é que era? Como dizia Luiz Fernando Feríssimo, no Brasil o fundo do poço é apenas uma etapa. O gado está loucão, o gado está assim, ó. Meu presidente. Pixa na minha boca, mito. Rapaz, mito lá no Jornal Nacional. Aquela cara de cu do caralho, né? Aquela cara completamente de corro. Cara, ele está muito igual o... Me acredito, cara. Que porra é essa? Ele já está fazendo de sacanagem essa porra. Não é possível, cara. Cuida dele, parece uma coalhada imunda. Que é o satanás mesmo, comendo a alma dele. Compare a cara dele de quatro anos atrás. Compara a cara dele de quando o Nando Moura apoiava ele. E agora compara a cara dele de hoje, que o Nando Moura não apoia mais. Eu acho que ele está começando a achar que ele é Jesus Christ mesmo, cara. Primeiro, eu acho que não compensa mais, não adianta mais fazer esse tipo de vídeo aqui, tá? Falando a respeito dessas coisas. Se o Bolsonaro não tivesse falado nada no Jornal Nacional, se ele tivesse simplesmente subido em cima da mesa do Jornal Nacional, tivesse cagado em cima da bancada, pegasse o tolete na mão e calabreasse o Bonner e a Renata de merda, ainda assim ele seria ovacionado pelos seus gados imundos e estúpidos, né? Se ele tivesse ali dado um tiro na cabeça do Bonner, o gado ia falar Meu presidente, fez bem matar este comunista, meu presidente, né? Toda e qualquer atrocidade feita pelo Bolsonaro já está previamente perdoada pela sua massa ignorante, porque aquilo que eles acreditam não se baseia mais em fatos, se baseia em crença. Eles acreditam que Bolsonaro é o Messias, né? É o Bolsonaro que parece o Messias? Tá, mas quais as atrocidades que o Bolsonaro fez? Quais foram as atrocidades? Atrocidades! O cara pode ter cometido alguns erros, falado coisas que você não concorda, que você achou escroto, comeu a batata de marechal com aquela barriga cheia de cocô, faqueada, vai dar trabalho para os médicos depois. Agora, atrocidade? Atrocidade? Vamos lá, servo das trevas. Você vai ver esse brilho aí piscando, é porque a TV está ligada aqui do lado, acabei de assistir este negócio, né? Então é o seguinte, antes da gente começar a ver ponto por ponto... Dança Roli, o submamador 69007 enviou, Nando Moura é um pilantra mesmo, tem que ser muito tapado para acreditar no servo das trevas. Não, pilantra é uma palavra muito forte, cara. Pilantra é pica. Para eu chamar alguém de pilantra, o cara tem que ser tipo o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é pilantra. O Lula é pilantra. Tem muitos caras aí que são pilantras. Agora, eu acho que ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Pilantra é complicado. Jesus Moura. Se você quer deixar de ser um gado imundo e uma puta desgraçada de político... Valeu, Giana ZV do canal, do canal, Giana ZV do canal. Valeu, Shrek. Tamo junto, Shrek. Vamos lá. Verifiquei aqui. Primeiro tipo de pessoa são aqueles canalhas que servem ao diabo e enganam o povo vomitando mentiras. Eles são tão imundos quanto a quadrilha do PT, certo? São aqueles caras do gabinete de Carlos Bolsonaro e todos esses políticos cretinos que vocês veem aí, como o vagabundo do Gil Diniz, como o lixo do Nicolas Ferreira, com todos esses pequenos servos do diabo. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa. Porque a mamata pra eles é muito boa e vale a pena, compensa, serviu o diabo e continuar espalhando mentiras. O segundo tipo de pessoa é o povo estúpido que engole todo tipo de lixo criado, todo tipo de mentira que os caras vomitam, né? E eles criam essas coisas dentro dos seus gabinetes e vomitam pro povo. Por exemplo, ele tem que fazer isso porque senão o PT volta. Não é culpa do nosso presidente. Nosso presidente está fazendo o todo possível. São os outros que não deixam ele governar. Ai, caramba, cara. Esse tipo de gente dá pena, dá dó mesmo. Porque são, assim, mentecapos inteleituais. E tem aquele terceiro tipo de pessoa que é aquelas pessoas que sabem que Bolsonaro é um bandido, canalha, imundo, que traiu tudo aquilo que prometeu durante a campanha e hoje é um vassalo imundo do centrão, mas que vão votar nele mesmo assim porque não querem um bandido como Lula de novo no poder. E o conselho que eu dou é o seguinte. Antes do conselho de Jesus Christ, quem eu sou? Qual que eu tô? Qual que é o meu número? Eu sou tipo 1, 2 e 3? Pô, vai tomar no cu, mamador. Vira paio nessa porra. Antes de ficar humilhando o streamer. Volta aí. Esse little man ficou brabo com o mito. Porque ele queria a tetinha do governo. Ah, não. Não acredito nessa porra, cara. Não acredito nessa porra. Eu acho que ele queria... Não sei, cara. Não dá pra entender. Parece realmente uma criança birrenta. Parece uma... É, eu sempre fui centrão. Eu sempre fui centrão. Ele parece uma criança birrenta. Tá ligado? Ah, não. Se não for assim, eu não quero brincar. Aí o cara fala. Mas Nando Moura. Não dá, Nando Moura. Senta aqui, servinho das trevas. Senta aqui. Vamos conversar. Pô, Nando Moura. Mas tem 300 caras do centrão lá. Como é que eu vou fazer? Petista na PGR. Seu gado imundo. Vassalo. Vai prestar vassalagem. Pô, chato pra caralho, cara. Mas não dá. Lista de traições. Fez tudo o que o PT quer. Porque senão o PT volta. Nando queria o golpe. É, não. Mas tem muita coisa que eu concordo realmente com o Nando Moura. Por exemplo. É porque é foda. É que a gente quer ver. A gente quer ver o certo. Só que a gente entende também que, cara, uma coisa é o que a gente quer. E outra coisa é a realidade. Eu queria ver a CPI da Lava Toga. Eu queria ver a CPI da Lava Toga na época. E eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro melou a CPI da Lava Toga. E muito provavelmente com o apoio do Bolsonaro. Porque foi feito um acordo. Foi feito um acordo. Ó, o Bolsonaro é o Jesus Christ invertido. Messias invertido. Deus deu o próprio filho pra salvar o povo. Né, o Bolsonaro é o Messias invertido. Ele deu o próprio povo pra salvar o filho. E ele não tá errado, não. Eu teria feito mesmo. Foda-se o povo. Meu filho primeiro. Eu teria feito isso. A gente queria ver a CPI da Lava Toga. Né, só que o filho dele fez merda. Provavelmente ele devia ter alguma... Algum envolvimento nessa porra também. E foi feito um acordo. Aí o Flávio Bolsonaro chegou e falou assim... Porra, mas a quem interessa uma CPI da Lava Toga agora? O governo acabou de começar. Pra que que vai brigar? Vamos tentar apaziguar. Eu acho que o Bolsonaro errou de entrar e querer ser amigo dos caras do... Dos caras do STF. Eu acho que ele errou sim. Eu acho que ele deveria ter uma postura mais combativa e menos amistosa. Porque as pessoas estavam esperando dele uma atitude com mais embate em relação a esses caras. Só que a mídia tava esperando ele entrar e começar a atacar o poder estabelecido pra chamar ele de ditador. E quando você entra num embate político e começa a acontecer um monte de merda... No final de contas, quem sofre é o povo. O cara... Ele tinha uma escolha a fazer. E ele fez a escolha que era a mais benéfica pra ele. Né, ele preferiu... Ó, vão apaziguar aqui. Eu faço o acordo ali. Vocês livram a cara do meu filho. Né, e nesse meio aí provavelmente tinha um Moro que não aceitou. Ah, tem que prender o teu filho que ele roubou. Todo mundo tem que ir pra cadeia. Assim, pô, meu filho fez rachadinha, mas o cara fazia rachadão lá, pô. Mandava, escravizava os médicos cubanos aqui e mandava dinheiro pro... Pro... Pro Fidel lá. E aí, Fidel, firmeza, mano? E aí? Qual a rachadinha é pior? Então, cara, você ficar agindo igual uma criança birrenta, sem querer entender o que aconteceu... E sabe qual é o mais escroto de tudo? Esse filha da... Aqui tinha muita chance. De saber o que aconteceu. Ele podia falar assim, ó, galera, o que aconteceu foi isso. Ó, galera, eu tenho informação. O que aconteceu foi isso. Ó, o Bolsonaro fez acordo sim. Fez acordo sim. Você julga da forma que você achar que é melhor, mas foi isso que ele fez. E falasse a verdade, fizesse uma análise honesta. Não ficasse com essa babaquia. O servo do diabo, é o demônio em pessoa, é o capeta. O sétimo círculo do inferno. Vai tomar no... Porra. Iam passar ele ao caralho? Quem iam passar ele, cara? Porra. Então, ele podia ter... Ele podia estar fazendo uma porra... Ele podia estar cobrando. Ele não está mais cobrando. Ele está fazendo babaquice. Ele está sendo uma babaca. Extremo. Extremamente babaca. Extremamente babaca. Ele podia estar cobrando. Custa você ver, caralho, os prós e os contras. Caralho, o cara realmente melou a Lava Toga. Melou a Lava Toga por causa do filho dele. E aí? Ah, beleza. Ah, então... Beleza. Então, pode prender o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. E beleza. Volta o PT. Tá. Volta o PT mesmo. Tá bom. Tá bom. Ah, mas ele vai fazer tudo que o PT faz? Porque se não, o PT volta? Filho. É política. Teve que fazer isso. O cara fez merda. Como diria Pete. Que não tem tanto a dor de vidro que atira a primeira pedra. Passei por várias ruas e lugares. Cantei. Eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz. Vamos lá. Ouviu o servo das trevas. Ele tem um conselho pra dar. Vai ouvir o conselho do servo? Sim, porque não querem um bandido como o Lula de novo no poder. E o conselho que eu dou é o seguinte. Não manche o seu dedo de sangue. Você digitando o número de Lula ou de Bolsonaro e colocando confirma, você mancha a sua mão de sangue. Não faça isso. Certo? Tá, beleza. Ok. Ok, 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 Nando Moura. Ok, Nando Moura. Ok. Ok, Nando Moura. Mas eu faço o quê? Compra o teu curso. É, eu compro o teu curso. Saio do Brasil. Saio do Brasil ao aeroporto. Largo minha família. Foda-se todo mundo. O que eu faço? O que eu faço? Ah, não. Eu não volto no Bolsonaro, não. Aí o Lula ganha. E aí? E aí? O que eu faço? O que eu faço? Qual vai ser a saída pro Nando Moura? Vai me ajudar financeiramente, Nando Moura? Vai me dar uma grana aqui pro canal? Porque eu tô fudido. Eu tenho 40 mil pra pagar do casamento. Vai me ajudar? No curso ensina. Compro curso. Ah, tá. No curso ensina o que tem que fazer, né? Caso da Volta do Lula. Dança Roli. O sub-mendigo Givaldo enviou. Tem um tweet do Peter da E-Nerd. Dando a entender que um certo grupo ofereceu uma milha pra ela e mudar de lado político. Eu não duvido que o servo Trevoso e outros tenham aceito esse valor. Não, não, não. Não aceito, não. Eu não acredito. Eu, ó. Posso criticar o Nando Moura aqui de todas as formas. Mas eu não acredito. Não acredito nisso. Eu acho que ele mudou porque ele ficou puto. E ele mudou radicalmente e irracionalmente. Eu acho que foi isso. É, 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 é ego. É, é ego, vaidade. Tudo bem. Dinheiro também, porque é muito mais fácil você ficar criticando o governo. Acho que ele enlouqueceu. Não, não enlouqueceu, não. Ego de quê? De querer estar sempre certo. De querer se mostrar o dono da verdade. Paladino da justiça. O cavaleiro da razão. Ele nunca tá errado. Você já viu o Nando Moura falar alguma vez? Eu errei. A única vez que o Nando Moura errou foi quando ele pensou que tava errado. Igual a mim, né? Diga-se de passagem. Porra, o cara apareceu falando assim, galera. Vou cortar o meu cabelo que eu cultivo há 20 anos. E vou doar pras crianças com câncer que perdem o cabelo de uma instituição de caridade que eu conheço. Fez um vídeo. Cortou o cabelo. Foi lá e doou. Semana seguinte, filha da puta, tava fazendo implante. Caralho, filha. Custava você falar assim, galera? Pô, vou fazer um implante no meu cabelo. Mas eu vou... Pô, me deu uma ideia aqui. Vou doar o meu cabelo pras crianças com câncer, né? Porque é melhor do que jogar o cabelo fora. Meu cabelo tá aqui, ó. Bonito, sedoso. Não tem nenhuma ponta dupla. Eu uso Neutrox todos os dias. Vou doar o cabelo. Vou fazer o implante. Custa? Custa? Sempre com meias verdades. Até na hora de fazer o bem. Louco Baltar, você é bolsonarista? Eu não sabia. Vira prime aí, ô gaúcho. Bolsonarista é minha pemba, cara. Eu sou editado. Como é o Bolsonaro falando? Ah, é um mito. É um mito. A mesma coisa acontece com o gado imundo petista, né? Então, tudo que o seu servo morto, diabo, ou seja Lula ou Bolsonaro, tudo que eles falarem para a sua militância burra, imbecil, é justificável, né? Então, a primeira pergunta que o... Cara, tipo assim, se você pega uma pessoa séria, pega um cara sério. Uma pessoa que você conhece que é séria. Fala assim, assiste esse vídeo do Nando Moura. E a pessoa vai dar risada, cara. Se meu pai assiste isso... Meu pai sempre achou ele um idiota. Meu pai sempre achou o Nando Moura idiota. E eu lembro que eu falava, não, assiste o Nando Moura, pô. Nando Moura é legal, não. Meu pai não gosta muito desse Nando Moura, não. Acho ele meio bobão. Qual é o sentido do Nando Moura? MBL e companhia pedirem para anular o voto. Sabem que se eu zerem isso, o Lula ganha. Porque eu acho que a gente não vai anular. Não vão, cara. A diferença... A diferença entre as pessoas que são minimamente normais, como nós aqui, é que se um cara da direita, se o Flávio Bolsonaro rouba, a gente fica puto. A gente fala, caralho, eu não voto mais neste filho da puta. Eu não voto mais no Flávio Bolsonaro. Eu não voto mais. O Flávio Bolsonaro virando senador, virando deputado, não faz diferença nenhuma. Então, para a gente, a gente tem aquela repulsa. Mas, para os caras da esquerda, é exatamente o que ele falou. Se o Lula aparece ali, atira no William Bonner e mata o William Bonner, todo mundo vai falar assim, caralho, parabéns, matou esse cara. Ninguém vai mudar de voto. Ninguém vai mudar. A esquerda vai falar, caralho, matou, parabéns, é isso aí. Menos um. E para a gente, não. Eu acredito que até se o Bolsonaro faz isso daí, lógico que foi uma situação hipotética que ele colocou, muita gente ia fazer isso que ele falou. Matou o comunista do Bonner. Muita gente ia fazer. Mas, muita gente, muito mais pessoas do que as pessoas da esquerda, provavelmente, iriam sentir repulsa daquilo ali. Um monte de gente ia. As pessoas realmente estão cegas. Muitas pessoas realmente estão cegas. Matou foi pouco. É isso aí. Agora, diante do lance de, ah, você roubou. Roubou aqui, petrolão, não sei o que lá. Os caras não mudam de voto por causa disso. Não muda. Agora, os caras da direita mudam. Cara, o Nando Moura conseguiu converter o público dele praticamente todo. Essa galera do Nando Moura, do MBL, essa galera não vota mais no Bolsonaro. A galera prefere não se meter. Ninguém muda. Muda. Muda sim. Teve muita gente que votou no Bolsonaro e disse que não vai votar mais por causa dessas porras. O Bonner fala, faz o seguinte. Você quer dar um golpe, seu filho de uma puta? Você quer dar um golpe, filho da puta? É isso? Né? E aí ele fica lá, tenta... Tenta tergiversar, né? E diz que não xingou o ministro nenhum. Você xingou, seu porra. Deixa de ser mentiroso de merda. Como é que o cara que apoia este vagabundo deste... Caralho, esse maluco é muito escroto, cara. Qual o problema desse cara, maluco? Por que o cara não consegue... O cara não consegue falar. Olha isso aqui. Né? E aí ele fica lá, tenta... Tenta tergiversar, né? E diz que não xingou o ministro nenhum. Você xingou, seu porra. Deixa de ser mentiroso de merda. Como é que o cara que apoia este vagabundo deste... Vagabundo. Não se envergonha de um lixo desse... Lixo. Mentindo, hein? Lógico que xingou pra todo mundo ver o Alexandre de Moraes. Caralho, vagabundo! Tá? Mente na cara dura, né? E aí falando... E as urnas, presidente? Ele xingou de filho da puta, né? O Alexandre de Moraes. Como é que vocês acham do Alexandre de Moraes, cara? É filho da puta mesmo? Aquele maluco fez merda lá. Mandar prender o cara é sacanagem. Mandou prender o cara que xingou e mandou soltar o Lula. Pô, vai tomar no cu, cara. Se Jair Bolsonaro quisesse realmente mudar o sistema de urnas eletrônicas neste país aqui, ele teria feito com seu orçamento secreto bilionário que ele usa pra alimentar as bocas vorazes do centrão. Como ele é uma cadelinha imunda do Valdemar Costa Neto, o Valdemar da Costa Neto está se beneficiando, é claro, desse sistema eleitoral. Ele adora esse sistema eleitoral. Já defendeu diversas vezes. Você acha que o vassalo do Valdemar da Costa Neto vai contra? Não vai. Se ele quisesse mudar o sistema eleitoral, ele teria feito. Porque grande parte da Câmara dos Deputados é paga com o seu dinheiro, é a propina do mito. Ele legalizou o mensalão do Lula através do orçamento secreto. Certo? Então aí eu continuo forçando ele lá e falo assim... Teorias Mijerosas do Nando Moura. É, olha, eu vou falar pra vocês. As explicações que eu vi as pessoas dando dessa porra não tem absolutamente nada a ver com isso. É um orçamento secreto aprovado pelo Congresso. Mas eu não tenho capacidade técnica de debater essa porra. Não sei como funciona. Não sei como funciona. E o Congresso derrubou o voto impresso, né? Você vai respeitar o resultado das urnas, seu corno, vagabundo, imundo? Ele fala, não vou respeitar o resultado das urnas porque eu vou dizer que as eleições são sujas independente do que acontecer, porque uma única pessoa pode ganhar, que sou eu. Ele deixa isso bem claro. Então você se... Pô, não é possível que foi isso que o Nando Moura entendeu. Então você se prepare aí porque ele só está esperando, ele só está esperando que o resultado não seja favorável pra ele, pra ele tentar sim, não sabe se vai conseguir, né? Algum tipo de instabilidade golpista. E o bicho vai fazer isso sim, com certeza, meu irmão. Vai, vai pra trás sim. Tá, beleza. Mas aí, vem cá. Soltar o Lula não foi golpe, né? Soltar o Lula, foda-se. O Nando Moura, ele é a favor da urna eleitoral como é hoje? Qual é o problema, cara? Eles não podiam simplesmente fazer assim? Olha como é que seria mais fácil. Bolsonaro, seu merda, servo das trevas, cão sarnento. Você está querendo a urna eletrônica auditável? A gente vai te dar e você vai perder mesmo assim. Vai perder, tá vendo aqui? As pessoas não querem mais você. Exigiu e perdeu. Pronto. Não é isso que ele quer? Não tão seguro de si assim? E ainda por cima, melhora o sistema eleitoral? Não era melhor fazer isso? Não é simples. Aí o meu cara fala, ó, quero a urna eletrônica limpa. Não, não, não. A urna eletrônica já é limpa. Pô, não precisa melhorar. Não, não precisa melhorar, não. Pô, mas ninguém mais usa essa porra. Não, mas a gente confia no nosso sistema eleitoral. Pô, mas os caras invadem a NASA e não sei o que lá. Não, mas a urna eleitoral é completamente segura. Pô, vai tomar no cu, cara. Tomar no cu. Não, eu não acredito que haja fraude capaz de eleger um presidente da república. Eu não acredito, cara. Eu não acredito agora em cidade pequena, vereador, município pequeno. Eu acredito que ninguém se elege assim. Eu acredito que ninguém se elege assim. E por que eles ficam falando que a porra é voltar na cédula de papel? Eles ficam mentindo, cara. Falando isso o tempo inteiro. Cara, é isso que esse merda quer? É isso que esse merda quer? Faz isso. Ele vai perder do mesmo jeito. Mas pelo menos se ele perder, ele vai poder auditar e ver que ele perdeu. Então qual vai ser a desculpa? Então, porra, fica uma babaquice, cara. Caralho, ele é contra agora? O Bolsonaro tinha que falar assim. Vou ganhar a eleição porque as urnas são manipuláveis. Ganhei 2018 e agora vou ganhar de novo porque as urnas são manipuláveis. Se vocês quiserem me tirar, bota o voto impresso. Porque aí quando vocês perderem, vocês vão poder recontar os votos. E vamos ver que vocês tinham ganhado. Aí o nego vai... Aí o nego vai... Ah, ele é contra? Ele é contra o voto impresso? Então vamos botar o voto impresso. Então ele já prepara o discurso pra quando chegar lá, certo? Continua com a mesma ladainha mentirosa sobre a pandemia e as vacinas, né? Mas ele fala... A Pfizer disse que não se responsabilizaria por possíveis efeitos colaterais. Ó, o Rico Peroni leu o contrato da Pfizer inteiro no canal dele. Ele leu o contrato da Pfizer inteiro no canal dele. Pega lá o contrato e vê se você assinaria o contrato. Mas nenhuma faz isso. Vai tomar uma aspirina e aí você que tem diarreia e vai chegar lá pra fabricante da aspirina falando assim, ó, quero que responsabilize. Porque eu me caguei todo, porque eu me calabreiei todo. Ele sabe disso, mas ele continua vomitando essa mentira pro seu gado burro. Quem tem que se responsabilizar é a Anvisa, é o órgão fiscalizador do país. O desgraçado, ele sabe disso, mas ele fica jogando isso sempre. Cara, no contrato da Pfizer dizia que eles iam ter que pagar a vacina antecipadamente e não sabia nem se ia receber a vacina. Você vai pagar e você não sabe se vai receber. E primeiro, o primeiro contrato foi pra um milhão de vacinas e o segundo foi pra 500 mil, porque eles não sabiam se iam conseguir atender todo mundo por causa do processo de fabricação da vacina. E o cara falou assim, eu não quero um milhão de vacinas, isso não me adianta. Eu quero 500 milhões de vacinas. Cara, pra mim isso aqui, o cara tá sendo desonesto. A troco de nada. A troco de que ele tá sendo desonesto? Ele tá com raiva. Ele continua falando o seguinte, eu não errei nada, tá ok? Eu não errei uma do que eu falei. Vocês podem pegar aí o Osmaterra, dizendo que ia morrer menos gente na pandemia do que na H1N1. Vocês podem pegar este animal aí, com a caixa de cloroquina lá, é que isso aqui é que eu vou tomar, tá ok? Mandando os caras nebulizar a cloroquina nas pessoas lá, que acabou levando a morte das pessoas. E o cara continua não assumindo o erro. Eu não lembro dessa porra do Osmaterra. Falou muita bosta, mas isso aí ele não fez não, cara. Não mandou nebulizar não. Eu lembro que ele, porra, tava tomando cloroquina no café da manhã, o Bolsonaro. Ele falava na entrevista assim, ah, hoje mesmo já tomei de manhã. Ele tá tomando cloroquina todo dia. Ele não teve problema cardíaco nenhum, trombose. Sei lá que porra que dava aquela merda. Tomava cloroquina com Nescau. Realmente, realmente isso aí era foda. Mas teve um lance também, né, que ele falou essa porra no Flow, que é aquele lance do hospital lá que aconteceu, foi que o nego deu cloroquina pra caralho pros outros e matou as pessoas. Mas ele, tipo assim, dose cavalarda parada. Não lembro o que aconteceu direito, mas isso foi tratado na CPI. Né? Prevent, acho que foi saída Prevent Senior. Eu não sei direito o que aconteceu. Esse gado de merda aí... Pois é, essa raiva não é natural mesmo não. Se você der isso aqui pra um psicólogo, pra um psiquiatra, talvez ele consiga analisar o que aconteceu. Gado de merda, servo das trevas, príncipe dos sete infernos, cão sarnento... Lembra dele no Vilela? Primeira pergunta, o Vilela. E aí, Nando Moro, tudo bem? Você sabe o que é um cão sarnento? Ô, Vilela, cão sarnento? Sei, o que é um cão sarnento? Então, cão sarnento? Você sabe o que é um cão sarnento? Chegou lá com o Lico Largadeira e ficou pequenininho. Tô tremendo, Largadeira. Tô tremendo. Eles são completamente imunes à verdade. Deixaram os caras lá duas semanas em Manaus sem oxigênio. Ele fala, chegou rapidamente. Mandei pra vocês aqui, um amigo meu. Estou indo de avião pra Manaus, levando as coisas pra Manaus. Um amigo meu e o irmão dele. Li aqui pra vocês a mensagem. Né? Ok. Mentiroso de merda, cara. Ah, mentiroso de merda. Bota o Nandinho lá. Será que o Nando Moro ia entrar lá no avião com o meu parceiro? Eu falei que não entrava, né? Porque o avião era uma bomba voadora. Eu não entrava. Mas será que o Nando Moro entrava? O servo? Será que ele ia entrar no avião lá da Fab? No Hércules? Ele leva a guitarra, né? Não vai ficar lá. Aí ele vai voando. É Jesus Christ. Ele vai ficar na porra da internet enchendo o saco, porra. E vem dizer que os números da economia são fantásticos, considerando o resto do mundo. Meu irmão, o real é a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar. Mesmo subindo a taxa de juros, o real não sai da casa dos 5 reais, o que é absolutamente absurdo. O real só não se desvalorizou mais do que a moeda da Argentina e a moeda da Venezuela. Ah, mas o Ramiro tá com a bunda cheia de dinheiro, né? O mestre de capitalismo lá investindo na bolsa. Não tá não, Nando Moro? Não tá não? A bolsa que chegou em 130 mil pontos? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Fala pra mim. Manda o Nando Moro mostrar os investimentos dele lá. Então eu mostro o teu que eu mostro o meu. Vamos ver. Te garanto que tá bem. Tá melhor que eu. Tá melhor que eu. Tá lançado o desafio. Te garanto que tá bem. Os empregos criados no Brasil são subempregos pós-pandemia. É gente que aceita receber até 80% menos no seu salário só pra não morrer de fome. E o vagabundo vai lá cantar que isso é uma vitória pra ele, certo? Os números da economia são fantásticos, tá ok? Respeito do meio ambiente. Não, isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei. Não sei. Sei de onde ele tirou essa porra. O desemprego abaixo de dois dígitos, depois de anos. Fora o aumento gigante de carteiras assinadas. Nando Moro tira notícia do site da CUT. Bom, isso eu não sei. Eu sei que as coisas ficaram muito difíceis pras pessoas. Hoje em dia eu trabalho em casa. Eu sei que as coisas estavam muito difíceis pras pessoas que estavam perto de mim. Agora as coisas estão melhorando. Entendeu? Agora a verdade é uma só. Governo nenhum vai fazer nada por você. Corre atrás, filho. Bom, ele pergunta. O senhor, seu vagabundo, é uma tchutchuca do Centrão? Aí ele vai com aquela cara imunda dele, né? Dizer, é, eu tenho que governar, ok? Não tem outra forma de governar. Você quer que eu seja um ditador? E aí eu pergunto pra você, gado de merda. Qual pauta conservadora este vagabundo, tendo vendido a alma pro Centrão, ele conseguiu aprovar? Hein? Prisão em segunda instância. Escola sem partido. Vamos lá. Prisão em segunda instância. Porra, caralho. A prisão em segunda instância, ela era aprovada, não era? Ou não? Eu não lembro dessa. Os caras mudaram, não foi isso? Mas Tep revogou. Pois é. Revogou pra soltar o Lula. Hoje não tem. Absurdo isso, né? Revogou pra soltar o Lula. Vamos lá. Ele é o cara que vendeu a alma pro Centrão pra uma coisa só. Não ser preso. Não chegarem a prender ele e a sua família de bandidos e marginais. Em troca, ele fez tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava. Tá? Tudo. Desde a limitação da lação premiada, prisão preventiva, juiz de garantias, a extinção do COA. O Igor 3K perguntou pro Nando Moura no Flow. O que é essa porra de juiz de garantias? Ele não sabe explicar. Ele não sabe o que é ruim. Não sei. Só sei que é ruim. Foi isso que ele falou. Não sei. Só sei que é ruim. Perguntou, pô. Então é cansativo ter que repetir as mesmas coisas. E o gado não tem resposta pra isso. Porque a realidade denuncia o gado. Eu tenho a resposta, Nando Moura. Eu também gostaria que ele tivesse feito. Mas não fez. Nem por isso eu vou botar o Lula de volta. Tá boa a minha resposta ou não? Embolsa o Lula? Tá boa? Sucinta, né? Também gostaria muito que ele tivesse feito essas coisas. Mas não fez. A única coisa que o gado pode fazer é ficar na sua crença absurda, né? Então ele é a tchutchuca do centrão. Este vagabundo veio aqui na minha casa, com aquela cara imunda dele. E eu perguntei, e o centrão, Bolsonaro? Você vê o Temer, a Dilma fazendo esses acordos? Ô, Dando, tem alguma outra forma de governar? Porque se for essa, eu não quero. Eu tô fora. Eu peço pra sair, ó. Você pode encontrar ele falando isso? Ele falou, ele falou isso, ele falou. Pra mim, pro Datena, pra todo mundo que o entrevistou. Mas o gado aceita? Não, o gado é... Aí beleza, aí chega lá. Aí chega lá o Bolsomito. Chegou lá, falou isso pra todo mundo. Falou pro Datena, foi na casa do Nando Moura. Falou pro Nando Moura. Aí chega lá, a galera fala assim, ó. Bolsomito, não vai ser assim, tem um congresso. Ah, então eu não quero. Eu renuncio. Então eu renuncio. Aí o nego vai lá e taca fogo no Brasil. O nego vai pra rua, quebra tudo. Entra lá no congresso, mata os deputados. Taca fogo no STF. Seria melhor? Cara, seria de lavar a alma. Seria de lavar a alma. Mas não seria bom pro Brasil. A gente ia sofrer pra caralho. Eu queria saber o que ele faria. Qual é a solução? Qual é a solução? O que o Bolsonaro poderia ter feito em relação a isso? Não governar com o Centrão. O que ele faria? Faz o que? Me diz aí. Mentiu. Ok, Bolsonaro mentiu. Ele sabia que ele não podia fazer isso. Ele não sabia. Eu acho que ele até pode ter acreditado que, porra, diante de um chamado forte, até a pedra se move. Aí ele chamou e nego. Não, não. Prefiro continuar aqui fazendo o conchavo. Porra, mas vamos lá que tem que mudar o Brasil. Não, não. E aí? Até nego que tava a favor dele. Ficou contra ele, porra. Lembra do Kim Kataguiri falando no programa do Bial, do deputado Bola 8, do Rodrigo Maia? Nota pro Bolsonaro, ele, nota 5. E pro Rodrigo Maia, nota 8, deputado Bola 8. Então, olha só, hoje o FNDE, o Denox, os cargos mais importantes estão na mão do Valdemar da Costa Neto. Você tá entendendo? E aí ele vem dizer, fala assim, mas no meu tempo não era feitrão, tá ok? Ah, vai se fuder, seu filho da puta. Vai pra casa do caralho, seu servo do diabo imundo. O diabo corroa o que sobrou da sua alma mentirosa, desgraçada, seu merda. E aí ele vem falar o seguinte, nós não temos como opção do governo. Então você tem o orçamento secreto, você tem o escândalo dos pastores, Você tem o escândalo do meio ambiente, você tem o vice-líder do governo com dinheiro enfiado no cu Que foi encontrado todo calabreado de merda, você tem Fernando B... O que que foi essa porra, cara? Ele já repetiu essa porra algumas vezes. O que que foi isso? Eu não sei. Quem é esse vice-líder? Era um vice-líder do Senado. Eu não sei quem é, mas eu já vi ele repetindo essa porra algumas vezes. Pizerra, que era ministro da Dilma, virou líder do governo Bolsonaro no Senado, Acusado de 5 milhões de reais em propina. Você tem Ricardo Barros empenhando dinheiro pra comprar vacina superfaturada Nas fábricas imundas da Índia, que é a Covaxin. E ele só não efetuou a compra porque descobriram... Fábricas imundas da Covaxin. Então a Covaxin não presta vacina? São mais de 30 delegados afastados quando vão chegando na sua família de marginais E nos seus ministros corruptos. O Aras, Procurador-Geral da República, como eu disse, não investiga porra nenhuma. E se não tem investigação, não tem corrupção. E aí, como palavras finais, o vagabundo, mentiroso, estelionatário eleitoral, Diz que fez a transposição do São Francisco. O desgraçado, ele é obrigado por lei a fazer aquelas obras que já estavam 95% concluídas. Ok. E o que ele ia fazer? Não ia terminar? Foi ruim? É tipo, baixou a gasolina só agora? Só agora? Agora não quero mais. Tava agarrado com o PT lavando dinheiro há anos. É, eu ouço falar dessa porra há muito tempo, mas era uma obra grande, né? Agora, que eu vi ele inaugurando, é, eu vi. Inaugurou, melhor do que ele inaugurar. Se fez, tá ruim. Se não fez, tá ruim. Rouba, mas faz. Bolsa Mito rouba, mas faz. E ainda assim, o investimento em infraestrutura do Brasil está no pior nível desde 1946. É só você pesquisar aí. Infraestrutura Brasil 1943. 1946. Vai no Google, desgraçado. Pesquisa aí. E diz que os combustíveis estão baixos. Mesmo zerando e subsidiando, porque estourou os tetos de gastos, que vai gerar mais inflação, os combustíveis. Quanto é que tá uma lata? Um, um, um... O litro de leite aí pra você. Só que esse subsídio pros combustíveis não dá pra segurar por muito tempo. Ele tá fazendo isso só durante as eleições. E mesmo assim tá caro pra caralho. Porque uma gasolina a 5 reais é caro pra caralho. Um diesel a 6 reais é caro pra caralho. E não vai adiantar dar vale combustível pros caminhoneiros. Ele tá fazendo isso pedalando fiscalmente, que foi exatamente aquilo que a Dilma fez. E depois, cara, quando terminarem as eleições, a conta vai chegar. E adivinha onde é que esse pautinindo vai pintar? Onde é que o pautinindo vai troar? É no seu loló. É no nosso loló, Brasil. Beleza, mas e aí? A gasolina aumentou no mundo inteiro. Guerra e pandemia. E aí? No Brasil, o fundo do poço é apenas uma etapa. Cara, vaza dessa merda, bicho. Aproveita o link aí na descrição. Vaza você, seu filho da p... Por que você não vaza? Por que você não vaza? Você tem dinheiro pra vazar. Ah, que pra ele é bom ficar aqui ganhando em dólar, né? Ganhar 5 vezes mais. Caralho, Nando Moura. Tá indo de mal a pior, maluco. Tá indo de mal a pior. E solução ele não deu. Então vamos lá, Nando Moura. Vai mostrar como é que tá o teu rendimento na Bolsa? Desde que o Bolsa Umito entrou? Vamos fazer esse desafio aí, Nando Moura. Mostra aí, desde 2019, todos os teus investimentos. Quanto você ganhou com a Bolsa, inclusive com o dividendo. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Me diz aí se tá ruim. E se você investia na época do PT também, como é que era? Vamos ver. Quer valer? Quer valer? É, quero ver quanto ele ganha de dividendo da Petrobras. Mostra aí, pô. Eu vou botar o react no canal. Vou botar o react no canal. Desafio, Nando Moura. Mostra os seus ganhos na Bolsa. Esse é o desafio. Não tá fudido? Não tá uma merda? Cuidado que ele vai te mandar pro décimo círculo do inferno. Não vai não, cara. Porque eu sou um cara, tá ligado? Eu não faço mal a ninguém, filho. A ninguém. O máximo que eu posso fazer é dar uma zoadinha. Eu sou o Bolsonaro por falta de opção, cara. Se tivesse aquele cara falando no... Aquele príncipe lá. Vamos devolver o Brasil pra família real. Vou botar no príncipe. Voto no príncipe. Devolva-se pra família real. Caralho, quatro não prime seguido. Não, cara. Não suporto isso, não. Garanto que o curso do Nando Moura vocês compraram, né? Benção, Jesus Christ. Até a próxima, galera. Fui.